Da geladeira à máquina de lavar, do celular ao ar-condicionado, do tablet a diferentes baterias. Milhares desses eletrônicos são produzidos e vendidos todos os dias no mundo inteiro. E basta alguns simples defeitos para serem trocados por outros produtos novos, quase na mesma velocidade em que a tecnologia vai avançando. Resultado? Pilhas e pilhas de sucatas. A preocupação? Um aparelho descartado de forma irregular traz sérios danos ao meio ambiente. O computador, por exemplo. Uma máquina desta é composta de chumbo, cádimo, mercúrio, cobalto. Poluem o solo e os lençóis freáticos. Para o ser humano, esses materiais podem provocar sérios danos à saúde, como distúrbios neurológicos, baixa imunologia do corpo, irritabilidade e até depressão. Segundo a ONU, o lixo eletrônico cresceu atualmente três vezes mais que o convencional. Em 2014, foram produzidas mais de 50 milhões de toneladas desse tipo de lixo no mundo todo. No Brasil, foram descartadas mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de resíduos. Por isso, a sociedade moderna vive um dilema. O desenvolvimento tecnológico é essencial, mas o que fazer com o que, a princípio, não tem mais utilidade? A resposta pode estar em três palavras. Reduzir, reutilizar e reciclar. Iniciativas regionais merecem destaque nesse caminho para o descarte correto. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, esta empresa faz a triagem de computadores que não são mais utilizados. As peças são separadas e podem ser recuperadas. Algumas são repassadas até para outros países, um setor que tem muito potencial para crescer. Em média, 50 toneladas de equipamentos chegam aqui todos os meses. Computador, celular, celular que funciona ainda, mas não tira foto, não entra na internet, o pessoal não quer mais. A mesma coisa com o computador, que não roda programas mais novos. Então, chega das mais variadas formas. Equipamento de som também, muito antigo. Telas, televisões hoje, televisão e monitor, a maioria chega funcionando ainda. TV de tubo e monitor de tubo. Para Ricardo, ainda é preciso solucionar alguns problemas. O descarte incorreto desse tipo de lixo é cultural. Faltam políticas e campanhas para conscientizar a população e mostrar que é possível reutilizar os eletrônicos. Observando isso, ele resolveu montar o centro de reaproveitamento. Você não pode mandar para o aterro, a prefeitura não recolhe, o ferro velho não compra isso. Então, às vezes compra, tira uma parte, mas joga o resto que não interessa fora. Então, a proposta nossa é justamente de dar destino para todo tipo de resíduo. Essa ideia só é mantida com parceiros. Funciona assim. Coletores de resíduos estão espalhados em vários pontos da cidade. Nesta associação, os funcionários participam da campanha há quatro anos. Posso dizer sim, foi positivo, as pessoas se interessaram, tiveram curiosidade, participaram do descarte. Mas, como eu disse, é pontual. A gente precisa de uma ação um pouco mais abrangente. Mas sim, dentro do nosso papel, nós conseguimos atingir um objetivo. O ato de reutilizar se faz com ações. A base de toda essa pirâmide, na verdade, começa com a formação de multiplicadores desse conhecimento. No Centro Mineiro de Referência em Resíduos em Belo Horizonte, pessoas a partir de 16 anos fazem o curso para aprender que o lixo eletrônico pode ganhar uma nova vida. No projeto 3R-PCs, os estudantes aprendem a fazer a reutilização das máquinas. Computadores considerados fora de linha são remontados por eles. Ao final, são doados para instituições e pessoas carentes. Segundo o professor, uma boa ideia para reformular a ideia do que realmente é lixo. O lixo que a gente produz em casa é bem pouco, se a gente for analisar. A maioria do que a gente gasta em casa pode ser reutilizado, reciclado. E é aí que a gente tem que pensar, individualmente, o que cada um pode fazer para contribuir com essa minimização desse problema, que realmente está se tornando um problema muito sério. Legenda Adriana Zanotto